Grandes Fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Nosso podcast Grandes Fatos de hoje aborda o crescimento imobiliário da cidade de Dourados. Vamos falar sobre os novos modelos de empreendimentos, os atrativos e vantagens e formas de investimento do setor imobiliário. Que Dourados tem se destacado nos comparativos nacionais não é segredo para ninguém. E há muito tempo, o município está na mira de empresas do ramo imobiliário para ser considerada uma das mais promissoras entre as 5.500 cidades que compõem o nosso país. Segundo representantes de construtoras e incorporadoras, o mercado imobiliário em Dourados é mais aquecido em relação a outras regiões do Brasil. E afirmam que o momento é propício para investir em imóveis, que ele considera tanto a compra de terrenos quanto a compra do próprio imóvel como um bom investimento. Segundo o presidente da Associação Douradense de Empresas Imobiliárias e Corretora de Imóveis, Roberto Rochica, cerca de 30 novos empreendimentos foram aprovados para Dourados. E existem aproximadamente 8 mil lotes em estoque nas incorporadoras em parcerias com imobiliárias da cidade. Questionado se a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul está na mira dos investidores, Roberto considera que Dourados chama a atenção não só pela qualidade dos produtos, mas por apresentar valores atrativos em comparação com outros mercados. Neste podcast, vamos conversar com Marcelo Fuzi. Ele é o CEO da Corpore Incorporadora, uma das maiores empresas do ramo de construção imobiliária do mercado. E ele vai nos ajudar a entender o real cenário do mercado imobiliário na cidade. Fique com a gente, nosso podcast Grandes Fatos, o crescimento imobiliário de Dourados está começando. Grandes Fatos. Aconteceu? A gente informa. 2020 tinha metas traçadas como qualquer outro, mas, sobretudo, para o mercado imobiliário, estava previsto um crescimento de quase 20% em relação aos números alcançados em 2019. Embora a perspectiva de crescimento tenha sofrido mudanças, certamente as negociações imobiliárias têm obtido ritmo e crescimento. O interesse em que a economia engrede novamente em crescimento não é somente do mercado imobiliário. Os diversos setores da economia estão se reorganizando para uma retomada e tudo está voltando à normalidade gradativamente. Planos, projetos e expectativa voltaram à tona e a engrenagem de todos os setores da economia continua funcionando. Iniciando nossa conversa com o Marcelo Fuzi, a gente começa perguntando quais os principais atrativos para investimentos deste porte na cidade de Dourados. Dourados é uma cidade polo, então é uma cidade que atrai muita gente. Eu acho que Dourados deve ter estudantes acima de 30 mil estudantes que vêm morar aqui, estudar aqui, fora as pessoas que migram para cá mesmo através das indústrias. É uma cidade também muito forte nos serviços, comércio. Então é um polo atrativo de gente. Eu acho que isso que fez com que a Corpore olhasse e a gente começasse a verticalização aqui em Dourados. Se você pegar a Dourados na década de 70, tinha 70 mil habitantes. Hoje deve ter próximo de 220, 230. Então é um crescimento bom, acho que tem um futuro e acho que é um lugar muito bom para você se estabelecer. A gente vai falar aqui bastante ao longo do programa da potencialidade do nosso município. Mas em termos de competitividade, como pode ser avaliado o mercado douradense por uma incorporadora, por exemplo? A Dourados eu acho que assim, ele tem uma certa competitividade, eu acho que não como um mercado que nem São Paulo. Mas quem vem de fora e olha a parte dos condomínios fechados, vai em cidades similares como Dourados, não tem essa qualidade na região dos condomínios. E a parte de verticalização também, quando as pessoas de fora veem que eu trago alguns ali de São Paulo, talvez a expectativa não era de ter uma verticalização e realmente eles acham que Dourados é uma cidade que também se destaca nisso. Eu acho que é competitivo também, tem empresas vindo aí, tem empresas locais. Hoje você avalia que a cidade de Dourados tem um mercado amplo e é capaz de absorver toda essa competitividade? É capaz de absorver. Claro que sim, se existe oferta, tudo é oferta e demanda. Um acesso de oferta pode fazer com que o mercado se reduza um pouco. Mas eu não vejo isso. Acho que Dourados tem sempre sido crescimento de população, traindo muita gente de fora. e é o que você ouve muito, toda a gente chegando, gente com renda boa. Sim, sim. Então acho que é uma cidade muito do futuro. Você apresentou alguns pontos positivos aí do nosso município nessa sua resposta, mas eu quero falar contigo sobre a cidade de Dourados, até por essas razões. Você já colocou aí, tem muita classe estudantil, a cidade universitária, mas também presença de pessoas que vêm fazer outras atividades no município. E a gente precisa de uma estrutura para receber essas pessoas. Nós temos o nosso aeroporto, que hoje está recebendo e tem capacidade para atender também a essa demanda. Ou seja, essa estrutura oferecida para a cidade também é importante para que grandes incorporadoras ou para grandes empreendimentos sejam estabelecidos por aqui. Sim, acho que a estrutura de Dourados, o aeroporto vai entrar em reforma agora. Acho que é uma pena que nós vamos ficar bastante dias sem... Um período muito grande sem voo. Tem vários voos. Acho que poderia ser melhorado. Se eu tivesse mais voos comerciais, acho que ajudaria muito a trazer pessoas para intercâmbio de experiências, cursos. Mas eu acho que tem uma estrutura legal. Dourados tem uma estrutura legal. Acho que espero que a sua nova gestão também apoie isso. Falta algumas coisas que todos nós sabemos. Mas eu acho que tem tudo para dar certo. Uma das características mais marcantes de Dourados é a sua organização geométrica, com quadras alinhadas e sem muitas elevações em sua paisagem. A modernidade tem sido uma marca dos empreendimentos construídos na cidade. Por isso, queremos saber do Marcelo se na sua visão isso já significa preparar a cidade para o futuro, até mesmo em termos de imóveis populares. Eu acho que sim. A cidade, a mobilidade, a parte habitacional, a parte que a gente chama de mercado imobiliário, que é o mercado que o americano chama Real Estate, que você tem a parte física, é muito importante para a cidade. Para as pessoas se consumirem, habitarem. Eu acho que Dourados também é um lugar que você tem acesso rápido para vários lugares, mesmo bairros mais distantes, você não tem problema do trânsito ainda. Então, isso facilita muito a cidade crescer tanto horizontalmente. E eu acho que isso contribui para o nosso desenho atual da cidade. Dentro da questão modernidade que eu estou dizendo, eu estou falando de forma até arquitetonicamente. A gente tem visto os prédios com modelos fantásticos, também loteamentos sendo muito bem projetados. Significa que Dourados hoje trabalha em um patamar igual aos grandes centros que a gente vê no país também. Sim, eu acho que se você comparar cidades parecidas com Dourados, de 200 a 300 mil habitantes, a gente tem uma... eu acho que porque como nós somos uma cidade mais jovem, então as coisas... os condomínios são mais novos, os prédios também sendo verticalizados mais recentemente. Então, você tem projetos novos e mais atualizados. Então, a gente lançou os nossos projetos, geralmente envolve um mar do lazer muito grande, conceito meio de resort. Eu acho que tudo isso são projetos modernos, são coisas mais recentes. A cidade sendo nova, eu acho que respira essa modernidade. Sim, sim. Nós falamos até aqui, mais propriamente dito, de loteamentos populares. Mas a cidade de Dourados, além desses investimentos em imóveis populares, as grandes incorporadoras estão investindo pesado exatamente em loteamentos de alto padrão. E você falou agora um pouco, agora há pouco um pouquinho, da potencialidade do município, mas eu te pergunto, exatamente a gente vê grandes empreendimentos em loteamentos de alto padrão. Dourados tem em público para absorver toda essa oferta? Então, por incrível que pareça, tem, né? Porque Dourados atrai, por exemplo, muitas médicas vêm para cá, são renda alta. E recentemente o pessoal do grupo Walmart, que foi comprado pelo grupo Big, quer abrir aqui em Dourados um Suns Club, que é um atacado de classe A e B. E até estive conversando com eles, numa área que a gente chegou a conversar sobre isso, mas eles falaram que Dourados interessa para eles, porque tem a classe, a quantidade de domicílios da classe A e B é uma quantidade boa, e com um ticket médio, de renda maior que os outros municípios. Então, até foi um dado que até me impressionou. Então, acho que Dourados tem esse potencial na alta renda, e a tendência é cada vez melhorar, porque não é uma cidade que atrai mão de obra barata, acho que a gente atrai mão de obra qualificada, isso ajuda muito na renda. Mas, em frente a uma cidade que seja industrial, atrai muito som de fábrica, onde a renda é um pouquinho menor, né? Eu acho que a gente tem muito esse potencial de serviços. Sim, sim. E até pensando nisso que você está colocando aí, já que tem esse público e quando você oferece a oportunidade desse público de ter imóveis de alto padrão, a possibilidade de abertura desse comércio para esse público, a tendência é que cada vez mais esse público também seja atraído pela cidade pelas outras vantagens que você já colocou também, né? Sim, acho que esse público vem para se estabelecer, você tem pessoas que vêm para cá para se estabelecer mesmo, vêm com a família, escolas boas abrindo aqui, é muito diferente de há 15 anos atrás, né? Um outro lugar. Acho que o Dorado chegou num momento que os altos e baixos vão ser menores, cada vez sendo menores. Muito bem, você falou agora há pouco aí da questão da geração de empregos, empregos de mão de obra, você falou bastante sobre mão de obra, que é interessante, dentro desse universo da construção civil, Dorado tem se destacado exatamente na geração de empregos e colocação das pessoas no mercado de trabalho. Você vê também isso como um ponto positivo para todo outro setor da economia, porque ao mesmo tempo que essas pessoas têm os seus rendimentos, que têm as suas atividades, elas também estão investindo na economia local, né? Sim, nós mesmo trouxemos de fora a mão de obra, porque como o Dorado não tem uma tradição de verticalização muito grande, nós tínhamos que trazer mão de obra de fora, né? Para pessoas mais especializadas. Então, acho que nós trouxemos aí, no mínimo, umas 100 pessoas, umas 150 pessoas de fora para morar aqui. Tudo isso tem um consumo, né? Lugaram casa, consomem aqui, acho que gera uma movimentação legal. Sim, e nesse sentido, quando você está falando de mão de obra qualificada, às vezes a gente sente isso também aqui no dia a dia, mas sobretudo em determinados serviços, quando você tem tanta oferta de empregos dessa forma, também é uma forma de incentivar a cidade a criação de cursos, de capacitação também para que essa mão de obra do município possa ser absorvida por essas incorporadoras, né? Sim, como a gente não encontrou aqui, tinha as eletrônicas de fora, a gente também incentiva dar cursos, por exemplo, de operador de grua, operador de uma cremaleira, que é um elevador que usa na obra, porque são pessoas que a gente não tinha aqui, né? Então, a gente tem feito isso. Acho que é muito legal o município, porque é um know-how que é trazido de fora, mas que com o tempo vai ficar aqui. Eu acho muito interessante isso. Bacana. Com o passar dos anos, a cidade cresceu, aumentou o número de bairros e foi se expandindo horizontalmente. Agora, Dourados passa por uma nova fase, direcionando seus olhares de seus moradores e visitantes para cima. A verticalização urbana já é uma realidade. A cada ano, surgem novos projetos e mais edifícios são construídos. Até pouco tempo atrás, a lei do uso do solo de Dourados não permitia a construção de edifícios com mais de 12 andares. Com a mudança desta regra, os projetos passaram a ser cada vez mais verticalizados. Marcelo nos fala agora sobre o que tem levado o cliente a optar por esse tipo de imóvel. Tem mercado para tudo. Tem gente que quer morar em casa, tem gente que quer morar em apartamento. Tudo tem vantagem e desvantagem. A verticalização tem a vantagem de você ter uma praticidade, uma segurança, você pode morar mais perto do centro. Geralmente, a tendência é que se você quer morar em uma casa, cada vez mais você vai se afastando. vai indo, como se chama nos Estados Unidos, de subúrbio. Aqui tem uma conotação um pouco pejorativa, mas você acaba morando mais longe. Então, a verticalização tem muitas vantagens. Eu acho que Dourados é pouco verticalizada perto de cidades do interior de São Paulo, da mesma porte. Eu acho que tem muito espaço. Nós estamos falando um pouco mais das residenciais, mas também temos comerciais. Por exemplo, nós temos na própria Corpore prédios fantásticos destinados à área comercial e de diversos setores também dentro do comércio. Também para o lojista, também para a pessoa que quer um escritório, que quer uma empresa. Esse tipo de oferta também é interessante num momento como este. Sim, na parte comercial, a gente fez o Sunset também, tem bastante salas comerciais. Eu acho que também existe um mercado muito bom para isso. Existe uma cultura nova de verticalização, então é uma coisa também que nós estamos trabalhando isso. Nós não somos pioneiros, mas como a gente tem entrado num ritmo um pouco mais acelerado, a gente sofre um pouco com esse aculturamento. Sim, sim. Mas é legal. Mas aí faz parte do negócio. Sim. Você se recorda há muito tempo que você está aqui na Cidade Dourados, a gente tinha até por questão de legislação uma certa limitação aqui do número de andares que podia ser construído e tudo mais. Talvez isso pudesse até impedir que grandes investimentos fossem feitos porque o custo para se fazer um imóvel vertical acaba sendo muito alto. Hoje, com essa liberação de se fazer isso, com a capacidade de fazer prédios com mais andares e ter essa possibilidade de fazer projetos diferentes, também isso contribui para que pudesse ter crescido o nosso município. Sim, também isso... Acho que quando a lei é mais liberal, acho, e sem, claro, o benefício do município, é sempre melhor. Então, por exemplo, o Eurogar tem 34 andares, é o segundo prédio mais alto do estado. Se não fosse a nova lei, a gente não poderia fazer isso. Acho que trava muito e não tinha muito por que não podia fazer prédio. Qual o problema de ter prédio? Acho que tem leis que precisam ser repensadas para modernizar a cidade. Acho que isso contribuiu muito, sim. Na tua visão circulando pela Cidade Dourados, como é que você tem visto a aceitação da população em relação a isso? Porque as pessoas falam, a cidade está mais bonita, a cidade está com áreas de cidade grande, de cidade polo, como a gente falou, porque a Cidade Dourados é uma cidade polo. A aceitação do douradense em relação a isso também é bastante positiva. É, me surpreendeu até, a verdade. Porque, assim, a gente tem as torres lá, a Grand Park, que eu entreguei ano passado, que eu só brinco as torres gêmeas lá. Então, quem vem de Laguna já vê, quem vem de Itaporã vê o Eurogarden. E, assim, é uma coisa que me surpreendeu positivamente. Eu não esperei, não esperava que teria esse impacto. Mas foi muito legal. Eu me sinto muito grato de poder participar disso. Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010, entre os anos de 2020 e 2010, o número de apartamentos no Brasil cresceu 43%, passando de 4,3 milhões para 6,1 milhões de unidades. Dourados acompanha esse crescimento vertical, que está ligado à urbanização e concentração da população em determinadas regiões da cidade. Marcelo Fuzi fala da satisfação como empresário e como investidor de ver este crescimento vertente da cidade de Dourados no setor imobiliário. Estou satisfeito. Estou, acho que tem, claro que tem altos e baixos, né? Nem tudo é mar de rosas, né? Mas eu estou satisfeito. Acho que, primeiro que eu gosto de empreender, né? Se não fizesse isso, não sei o que eu faria. Então, assim, mas estou satisfeito. Acho que converso com muitas pessoas aqui, também da classe empresarial. No geral, está bem satisfeito. Acho que é legal. Você falou bastante sobre a cidade de Dourados e quando você, na resposta anterior, falando sobre o que você projeta para o município e confia muito na potencialidade do nosso município, dá para dizer para quem nos assiste que, em curto período, não vamos dizer assim tanto, exatamente em razão disso tudo, que Dourados pode se tornar, depois da capital, em termos de empreendimentos, uma das maiores cidades do interior da região centro-oeste? Acho que sim. Eu acho que tem tudo para isso, né? A gente é, já, uma das maiores cidades, né? Talvez a gente pode competir com algumas cidades do interior do Mato Grosso, Goiânia, acho que também, mas a gente é uma referência. Acho que a tendência é cada vez mais, né? Se você olhar o que tem visto de empreendimentos vindo, hospitais, né? Indústrias, redes de supermercado, agências, redes, bancos, acho que tudo contribui para isso. É um conjunto que vai levar Dourados a uma referência no centro-oeste. Impactado diretamente pelas perspectivas positivas, o mercado de trabalho também comemora. Em 2020, o setor gerou 14.173 novas vagas com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, e grande maioria desses trabalhadores estão ligados à construção civil e ao mercado imobiliário. Diante da baixa taxa de juros e a procura por novos espaços, seja para a adaptação de um local de trabalho e até um ambiente mais aconchegante, por conta da maior disponibilidade em casa, o mercado imobiliário se mantém aquecido e com condições favoráveis para investimento. Em Mato Grosso do Sul, nos seis primeiros meses do ano passado, 2.395 unidades habitacionais foram financiadas, o que totalizou R$ 569,8 milhões. Já no primeiro semestre de 2021, foram 4.496 imóveis adquiridos, o que representou R$ 1,1 bilhão na nossa economia do Estado. Ou seja, o grande projeto da maioria da população ainda está na realização da aquisição do imóvel próprio. Por isto, Dourados está na vanguarda do crescimento imobiliário. Este foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no nosso site grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.